Eu Tenho Um Sonho Eu Tenho Um Sonho Eu Tenho Um Sonho Eu Tenho Com Cristo Vou Reinar Lá Todo Joelho Há De Se Dobrar E Toda Língua Confessará E Todos Os Povos Declararão Dizendo Jesus Cristo É O Senhor Num Poço Lançado Ou Na Escravidão No Egito Provado Levado À Prisão Meu Alvo Firme Estar Com Cristo Vou Reinar Tenho Uma Comissão Vou Com Muita Provação Só Vai Me Fortalecer Perfeito Enfim Me Fazer Para No Corvir Reger Um Sonho Eu Tenho Com Cristo Vou Reinar Lá Todo Joelho Há De Se Dobrar Toda Língua Confessará Toda Língua Confessará Todos Os Povos Declararão Dizendo Dizendo Jesus Cristo É O Senhor Dizendo Jesus Cristo Um Sonho Eu Tenho Com Cristo Vou Reinar Lá Todo Joelho Há De Se Dobrar E Toda Língua Confessará E Toda Língua Confessará E Toda Língua Confessará E Todos Os Povos Declararão Dizendo Jesus Cristo É O Senhor Dizendo Jesus Cristo O Senhor O Dizendo Jesus Cristo O deserto Tem Deus no coração Dar ao homem Grande salvação Deu-o assim conforme Em vida e expressão Deus e o homem Plena União Forte é o brado Providoえ do amor Voto o homem para o Senhor Todos são julgado, vão juntos governar Deus é o homem do povo e reinar Fomos convocados a lutar E com o Senhor cooperar Livres de conceitos, felices e tradição Somos um povo, uma só visão No respeito vamos despertar Por a nossa vida no altar Para o Evangelho da vida difundir E de Deus um plano a se cumprir Neste ministério, a comissão final Come a nós no tempo atual Anjos não puderam tal honra receber Deus que só o homem conceder Crimes dele vamos orar e vigiar E o nosso ovelho eu negar Sempre avançamos com puro coração Dando muito fruto em comunhão Fomos convocados a lutar E com o Senhor cooperar Livres de conceitos, felices e tradição Somos um povo, uma só visão No respeito vamos despertar Por a nossa vida no altar Para o Evangelho da vida difundir E de Deus um plano a se cumprir Filmes dele vamos orar e vigiar E o nosso velho é o negão Sempre avançamos com puro coração Dando muita fruta em comunhão Somos convocados a lutar E com o Senhor cooperar Livres de conceitos, felices e tradição Somos um com o nosso avizão No espírito vamos despertar Por a nossa vida no altar Para o evangelho da vida difundir E de Deus o plano a se cumprir Somos convocados a lutar E com o Senhor cooperar Livres de conceitos, felices e tradição Somos um com uma só visão No espírito vamos despertar Por a nossa vida no altar Para o evangelho da vida difundir E de Deus o plano a se cumprir E de Deus o plano a se cumprir